Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como decorar as unhas utilizando um grampo de cabelo Esse daqui eu abri ele, aí você pode usar as duas pontas, mas vai dar o mesmo tamanho de bolinha, então tanto faz Aqui eu já tô com a unha esmaltada em azul claro Aí eu escolhi três cores pra essa decoração, que foi o verde musgo, o azul escuro e o preto E essa decoração ela consiste em pingar bolinhas com o auxílio desse grampo de cabelo Pra quem não tem boleador, é uma ótima opção o grampo de cabelo, que é mais fácil, mais acessível, mais barato E aí você vai pingando bolinhas aleatórias, você que define o tipo de desenho que você quer fazer Aqui eu tô fazendo bolinhas na lateral da unha, que eu acho que fica mais moderno, na minha opinião Mas você pode criar infinitos modelos de desenho somente usando bolinhas, tem muitas opções na internet Prontinho aqui o resultado, gente Vocês esperam secar bem pra poder passar o extra brilho, se não quiser, não precisa, tá bom? Eu não passei extra brilho aqui, não tinha necessidade, na minha opinião E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo Se teve alguma dúvida, pode deixar nos comentários Se vocês querem outro tipo de vídeo, pode deixar nos comentários também, que eu vou ler direitinho E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que tem post de novo todos os dias E até o próximo vídeo, tchau!